E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou no meio da minha entrevista de emprego em inglês, lembram? Vou voltar o papo aqui. Vocês me acompanham? Vamos lá! Let's keep going. What would you say are your strengths and weaknesses? Lembra que eu falei dessa pergunta no vídeo das dicas para a entrevista? Ela quer saber os meus pontos fortes e os pontos fracos. Se você é extremamente organizado, destaque momentos em que essa organização trouxe benefícios para o seu dia a dia. No caso das suas fraquezas, seja sincero. I am very organized and it helps me a lot in my personal and professional life. My weaknesses, well, I guess I'm a little talkative. I'm talking with my friends all the time. Why do you think you are the best candidate for this position? Por que eu sou a candidata mais indicada para essa vaga? Preciso ser direta e criativa. Preciso mostrar segurança. I am an energetic, hardworking and enthusiastic individual who understands the value of working within a team structure. Besides that, I have all the tools to perform this role in the best possible way. Aí, agora você vai fazer a pergunta porque ela pensa que ela é a candidata perfeita. Hum, por que você é tão boa assim? Querida, I am energetic, hardworking and enthusiastic. Não, desculpa. Já virou zero. Prontinho, pessoal. Acho que me saí bem, hein? O que vocês acharam? Muitas das perguntas que usei na preparação foram feitas hoje. Vocês estão vendo como é importante tirar um tempo para treinar as respostas? Agora é só esperar os resultados. Dedos cruzados. Valeu a pena tanta preparação. Consegui o emprego. E eu quero que você me acompanhe no meu primeiro dia de trabalho. Estamos combinados? Segue o nosso canal aqui no YouTube e todas as redes sociais da Wizard. Tem conteúdo novo toda semana. Até lá.